Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Vasco da Gama em River Plate, disputa do terceiro lugar da Florida Cup 2017, se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera, vamos com a equipe do Vasco que vem de derrota 4x1 para o Corinthians, enquanto River Plate depois de um empate em 0x0 perdeu por 8x7 para o São Paulo. É isso aí galera, é Brasil e Argentina aqui no canal. E vamos aí galera, com a escalação do Vasco que vem com Martins Silva no gol, Mattson, Luan, Rodrigo e Alain Cardoso, Evander, Júlio dos Santos, Nenê, Escudeiro, Thales e Éder Luiz. Contra a equipe do River Plate que vem com Batalha no gol, Moreira, Maidana, Mina e Casco, Poinson, Fernandes, Martins, Rodrigues, Alário e Diozi no ataque. É isso aí galera, vale o terceiro lugar. Vale terminar, legal essa Florida Cup. E o Vasco já saiu jogando por aqui, eu peço a todos, por favor, deixem seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação para aqueles vídeos do Vasco. Continuem firme e forte aqui no canal. E vem trabalhando, olha o River Plate, é, o Vasco tem que ficar ligado. Vasco que fez um jogo equilibrado contra o Corinthians até o segundo tempo, depois teve a substituição, isso ficou bem complicado. Olha o cruzamento, chegou fechando o Thales, quase, quase o primeiro gol por aqui. É a jogada pela direita, o cruzamento lá dentro e a cabeçada, por cima do gol. Éder Luiz, tocou para Thales, quem sabe um belo lance. Pediu Éder Luiz, quem sabe um belo lance, tocou no meio, olha o gol. Salvou o goleirão, rebateu o gol. Gol, mas o juizão está parando por aqui e está marcando o impedimento. Impedimento de Éder Luiz na segunda jogada. Tá vendo o River trabalhando, o Nenê roubou, mandou para Éder Luiz, lançou lá na frente para o garoto Thales. Thales domina, aquela segurada, mandou na frente, mas o juizão está parando tudo e está marcando falta. É um jogo pegado, é, os argentinos do River Plate jogando com toda disposição. Aí o Thales dominou, tentou o passe, tomou uma chegada por aqui. O juizão marcou falta. Nenê na cobrança, espera aqui a movimentação dos companheiros. Alan Cardoso se movimenta, recebeu, devolveu para Nenê, quem sabe um belo lance e cruzamento. Tu tira a zaga. Dilsi, tocou atrás, vacilou, olha a batida sobre o rebate lá, bem, está ali. Pro gol do Vasco. Aproveitando o vacilo na saída de bola do River, a bola sobrou para Éder Luiz, que bateu fraquinho, mas o goleirão se esforçou, acabou dando um rebate para Thales mandar para o fundo do gol. É isso aí galera, é o primeiro gol aqui da partida e é gol do Vasco. Vasco da gama 1, River Plate, zero. E vem trabalhando o River, Martínez, tocou para a Dilsi, ele topasse na frente, acabou tocando errado. O Vasco fica com a bola, mas devolve para a equipe do River. Fernandes, casco aqui na esquerda, tocou para Martínez, olha o perigo, precisa apertar a marcação. Matoson vem aqui pressionando, ajuda aqui também na colaboração. E acaba o primeiro tempo, Vasco 1, River Plate, zero. E o River já saiu jogando. É galera, será que a equipe do River Plate consegue complicar a vida do Vasco? Ou o Vascão amplia e leva essa vitória para casa? Lembrando que o Vasco galera, estreia aí no Campeonato Carioca. Já no próximo final de semana. Olha o River, olha a bola lá dentro, vem trabalhando. Olha o cruzamento, tira a zaga, sobrou para o Fernandes. Olha o perigo, Martins Silva cobra a sua zaga por ali. Olha o cruzamento lá dentro, o corte e a batida de Fernandes, que apenas tira o de meta. Ali está, ali está, ali está, ali está, ali está, ali está, ali está. Tocou para o Eder Luiz, quem sabe um belo lance. Dominou, encarou, levou, dá dedo da área, só caprichar. Quem sabe o segundo, tocou no meio, pressiona por aqui, insiste, tira a zaga. Olha a batida para fora. Olha o Vascão, está chegando, atrás do segundo. Júlio dos Santos, tocou para Allan Cardoso, cruzamento. Tira a zaga do River, cumprimenta por aqui. O River tenta encaixar um contra-ataque. Instantes, finais de partida, por enquanto, 1x0 para o Vasco. Olha o vacilo, mora, apertou. E o Juizão está marcando, é penalidade máxima. O Juizão aponta a pênalti de Luan. E mora, nos instantes, finais de partida, o River Plate tem um pênalti. E aí, galera, foi ou não foi? Para mim, não foi, para mim, não foi. E lá vem Mora na cobrança, Martins Silva no gol. Vamos que vamos, Martins Silva, olha a batida, Martins Silva! Salvo o goleirão uruguaio! Grande defesa por aqui. Escudeiro domina, lança para a Neném aqui da esquerda. E lá vem o camisa 10 do Vasco, se ganhar uma boa. Pressiona aqui a marcação, o Vasco vai levando a vitória. O River Plate vai perdendo mais uma. Pressiona por aqui Allan Cardoso e acaba o jogo por aqui. É isso aí, galera, final de partida. Vasco da Gama 1, River Plate 0. E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora. Para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí, galera. Também curta aí a nossa fanpage no Facebook. Siga a gente no Twitter, para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal. E é isso aí. Até os próximos jogos do Vasco. Copa do Brasil, Campeonato Carioca e muito mais. Canal Rodrigo 18 aqui. O melhor time é o seu. O melhor time é o seu. Pode ir. Com a gente no Twitter.